C.O.P Maria, filha da tia Emeliana Só querem saber dos cotas Aqueles que tem é cumprida Na banda só falam dela Onde ela passa Quando a dela desfilar Maria parece Missy Só querem meter roupa de marca Leviton, Gucci Maria que tá na moda, mamãe Não quero ouvir conselho da mamãe Não quero ouvir conselho do papai Maria, Maria Mamãe, me falaram Maria, papá Me falaram Maria, olha só meu azaré Mamãe, me falaram Maria, papá Me falaram Maria, olha só meu azaré Quando a Maria vira mãe Vira o sentido das coisas Agora tudo tá diferente Agora começo a ver tudo diferente Não quero ouvir conselho da mamãe Não quero ouvir conselho da mamãe Maria, Maria só chora de dia e de noite Papá, se eu soubesse E aí Eu vou ouvir conselho da mamãe E aí Eu vou ouvir conselho da mamãe E aí E a sombra é o que eu vou fazer Quando a Maria virar mãe Vindo sentido das coisas Amém logo no pique